Cinco anos sem reajuste e o setor da segurança pública de Santa Catarina teve proposta deliberada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O projeto de lei complementar de origem do governo prevê reajuste em duas etapas, janeiro e julho do ano que vem. No entanto, houve divergência na proposta original. Uma emenda foi apresentada em plenário, o que fez a matéria retornar à CCJ. A proposta parlamentar pretendia suprimir o reajuste a alunos oficiais, mas o colegiado entendeu que a emenda é inconstitucional e o texto foi rejeitado. Diante da decisão, volta para a deliberação em plenário a proposta original do governo de Santa Catarina. Observo que a emenda em relevo, ao suprimir o paráfroco único do artigo 3º, ela retirará do texto da proposição legislativa a subunidade dispositiva que correlacionava o subsídio do aluno oficial com o subsídio do aspirante oficial. Tchau!